Oi gente, pastor Rodrigo Oliveira falando aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais novamente. Hoje mais cedo eu comentei com vocês a importância das comissões na Câmara dos Deputados, da importância dessa nova presidência para 2024. Bom, ocorre que no dia 5 de janeiro de 2024 eu fiz uma live falando sobre o PNE, o Plano Nacional de Educação, que é decenal, é um plano de 10 anos que dirige a educação no país. E ali eu apontava para 20 dias depois, onde aconteceria, como aconteceu, a Conferência Nacional de Educação, que elabora o documento base para essa reforma, para essa aprovação do PNE, decenal 2024-2034. Nós fizemos live, publicamos, chamamos a atenção, as pessoas se envolveram. Foi bem legal. Pois é, agora, com essa notícia de hoje, com o deputado Nicolas Ferreira, que é aqui de Minas Gerais, o meu estado, como presidente da Comissão de Educação, isso se torna mais evidente e traz para você uma noção muito mais de importância. Veja, a discussão do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, vai passar pela Comissão de Educação. O novo ensino médio vai passar pela Comissão de Educação. Homeschooling, que é educação em casa, vai passar pela Comissão de Educação. Linguagem neutra, pronome neutro, ideologia de gênero, tudo isso vai passar aí pela Comissão de Educação. Então, vocês estão entendendo a importância disso? Eu acredito que sim. Para você que é de direita, é conservador, é cristão, é pessoa de bem, eu creio que essa notícia faz muito sentido e é uma excelente notícia. Então, para não perder conteúdos como esse e saber que tem gente antenada como eu nessa coisa, me segue e compartilhe o meu conteúdo. Valeu!